Você morou no Rio de Janeiro? Morei, muito tempo. Mais especificamente no Morro do Rio de Janeiro. No Morro, já morei no Morro do Rio de Janeiro. E aí me pediram pra você me contar um pouco como que foi essa experiência, né? Mas sobre o projeto que você falou, eu acessei o link da Bi, eu me inscrevi e recebi um e-mail. Quer ser meu sócio? Sim, sim, é o novo projeto. Então, sobre o Rio de Janeiro, eu acredito que eu morei também acho que oito anos no Rio. Quase virei carioca. Na verdade, me identifico muito com a galera de lá. Um abraço aí, Rio de Janeiro. E eu fui pra lá pra fazer medicina. Então, eu passei lá e a faculdade era Gama Filho. Essa Gama Filho ficava dentro, basicamente, num bairro que se chama Piedade. E a Piedade é cercada de morros. E eu morava, assim, literalmente no Morro mesmo. Então, comecei morando lá porque era do lado da faculdade. Era atravessar a rua e eu já tava na faculdade. E eu morava com outros dois caras lá, os meus amigos, Rodrigo e o Nogueirinho, o Lourenço. É o Diogo Baiano, a gente chama ele. Um abraço também. Provavelmente ele vai assistir porque a namorada dele trabalha com o COPE. Então, aí eu comecei a morar lá e não concluí a faculdade de medicina. Foi até o quarto ano porque os negócios começaram a crescer bastante. Tava dominando muito o meu tempo. E eu percebi que eu tinha, assim, mais aptidão, mais gosto, mais vontade de crescer um negócio digital do que necessariamente ser um médico. Então, no quarto ano, eu decidi realmente abandonar a faculdade. Foi, assim, uma escolha muito louca. É, bem difícil. Meus pais, minha mãe ficou sem falar comigo. Foi terrível. É, os copywriters geralmente, eles decepcionam por causa do meu, sabe? Dá uma profissão muito que... As mães ficam felizes em ver que não tem um diploma, né? Não tem uma formatura. É, não tem nada. Tem conhecimento só empírico mesmo. Mas aí, depois, na Piedade, eu morei, acho que, no Meier. E depois, fui pra Barra e morei um bom tempo na Barra da Tioca lá. Ah, legal. Quase um carioca mesmo, né? Fez um tour aí. Sim, sim. Nossa, mas essa experiência é muito louca. Porque eu não sabia que você tinha ido morar no Rio por causa da medicina. E nem que você tinha largado no quarto ano, cara. Eu imagino aí um pouquinho antes, sabe? Porque foi bem perto de se formar, né? Mas não são seis anos? Teriam mais dois anos. Só que eram dois anos de internato. E o internato, eu senti que... Ali, eu senti que não era pra mim. Entendi. Porque estudar medicina é bacana. É legal pra caramba. Porque a medicina é tradicional, a faculdade, né? Ah, sim. Porque hoje tem dois modos de você cursar. E a que eu fiz era a tradicional. Que são quatro anos estudando e os outros dois em internato. Só que estudar, você não tá na pegada ali de ser médico. Quando você chega no internato, é sim. Aí, eu senti que não era pra mim. Eu gostei mais de ter um negócio digital, trabalhar no computador mesmo, ter equipe. Legal. O meu máximo de medicina é Grace Anath. Foi em 2022 que o pessoal do Instagram falou você tem que assistir. É, eu gostei.